Oi, vidonas, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô no meio de um monte de gente, eu morro de vergonha, pelo amor de Deus. A gente tá aqui no Porto Futuro, que é um parque que eu sempre trago os meninos. E a gente veio pra cá, chegou umas 6 horas. Aí eu e o Gabriel já nos dividimos, eu tô aqui olhando a Nai. E ele tá olhando o Oliver, o parquinho. A Nai tá aqui na área do Bunny. Aí eu decidi iniciar um vlog pra vocês. É isso. A área do Bunny é essa, gente? É que é tão cheio, mas tão cheio que é assustador o quanto de gente vem pra cá. É muita gente, é muito pai e mãe, sabe? Olha, aí fica ligado até 8 horas essa parte de Bunny, que as crianças ficam se divertindo. Ó, gente, a Nai parou pra comer um saguadinho. É saguadinho? É salgadinho. É porque a galera do Rio fala saguadinho. Eu sigo uma moça no TikTok e ela fala saguadinho. Aí eu falo saguadinho. Enfim, né? Aí eu comi também um saguadinho, ó. Que a gente ganhou de Cosme e Damião. E tem muito, né, Tuca, lá em casa? Tem muito desse daqui? Esse daí já tá acabando aqui. Vocês comem pra caramba esse daí. Não tá com frio não, Tuca? Não tá com frio? Vai sair, já dá água. Ó, gente, que chegou agora aqui, ó. O estuco. Estava andando, né, amor? Olha isso. Ai, quando isso a Nai tá ali, ó. É, Nena. É, Nena. O que foi? Eu tô fazendo essa cara de brabo. Tá aqui a água. Ó, gente. A gente vem... É... Hoje pra rolê 0800. Gastar só com o Uber mesmo. Mas já trouxe duas garrafão de água. Esse daqui são dos meninos. Não quer esse? Tem um copinho dele aí. Pega aí. Vê se ele quer no copinho. A gente trouxe duas garrafão de água. Trouxe lanche. Pra gente não gastar. Ah, esse é o menino do Gabriel. E esse é dos meninos. Olha, trouxe teu copinho que tu ganhou da tua avó. Tu quer beber aqui? Quer beber aqui? Não? Então tu não quer água. Né, Gabriel? E cadê a Nai? Olha ali a Nai, gente. Tá pra onde a Nai? Pra onde tá a Nai, meu filho? O alto. O alto? O da paparinha. Ó, gente. Esse daqui tá brocado, ó. Já comeu esquilho. Agora tá comendo biscoito. Bebeu bastante água. Mostra teu biscoito, amor. Hum, que biscoito bonito. Ele dá morte na frente. Olha, gente. A Nai tá comendo a batatinha dela aqui, ó. Eu comprei pra ela. Aí ela não quis trocar de roupa. Só quis vestir o roupão, né, nega? Vai trocar de roupa só antes de ir, diz. Essa batatinha aqui, gente, é 10 reais. Mentira, tu achou isso? Gabriel tá por ali brincando com o Oliver. Porque, gente, lá em casa tá muito bagunçado. Então ele vai brincar aqui no parquinho e eu vou limpar a casa. Que tal o terror? Ai, desde ontem do meu aniversário ficou tudo bagunçado. Enfim. Olha. Não sei nem por onde anda a Nymeria. Mas ela deve tá aqui no parquinho. Pra ela não sair daqui. Ela tá ali, ó. Olha, gente, quem perdeu o medo de ir na água. Da primeira vez que... Oh, é da primeira vez que a gente veio. Ele não quis ir. Ficou morrendo de medo. Ei, menina! E agora ele tá vindo. Ai, meu Deus. Esse aqui, ó. Esse aqui. Olha aí, olha. E olha que hoje eu nem trouxe o... Eu nem trouxe o... A roupa de banho dele. O quê? Só riu nada. Meu Deus! Eita, como se molha agora, gente. Não, não. Não. Vai, 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 vai. Bom, tu tem que trazer roupa pra te tomar banho aí também, né? Ei, Gabriel. Oi, ele. Tá aqui. Por isso que tu não vestiu roupa, né? Quando eu fizer... Quando eu fizer... Eu posso. Olha o outro. Ai! Meu Deus, Gabriel. Ai, eu me assustei. Olha, gente. Olha, ele veio perder o medo. Tomou banhinho. Aí agora a gente vai trocar eles. Eu posso te sentir pôr, né? Eu vou te sentir... Tô com a roupa. Eu vou te sentir... E aí? Eu vou te sentir... Eu vou te ver. Eu acabei de voltar do parquinho com as crianças, né? O Gabriel tá cuidando deles, tá dando jantinha, tá dando banho. E, gente, o que eu queria agora era me deitar. Eu juro pra vocês, só que a gente que é mãe, dona de casa e sem rede de apoio é complicado. Ai, mas e o Gabriel? Porque toda vez que eu venho aqui no canal e falo que eu não tenho rede de apoio, as pessoas sempre perguntam do Gabriel. Gente, o Gabriel, ele é CLT, trabalha 6x1. Então, ele tem um comprometimento a mais com o trabalho dele do que com os filhos. E ele é ciente disso, sabe? Que ele tem pouco tempo de qualidade com os filhos dele. Geralmente, nas folgas dele, gente, que é uma vez na semana, e ele tá muito cansado. Então, assim, é bem complicado pra gente sair. Às vezes, ele não tá... Não consegue sair porque tá morrendo de dor ou morrendo de sono. Principalmente agora, que ele acorda 5 da manhã. E tudo que eu queria era chegar agora e deitar na minha cama com os meus cutucos. Só, gente, que a minha casa tá caótica, tá capenga, tá manca, tá suja, tá horrível. E eu preciso arrumar ela. Eu necessito arrumar a casa. E aí, meninas... Oi, meu amor. Não, você não pode comer biscoito agora, vida. Já chega de doce hoje. Comeu muito doce do aniversário da mamãe. Guarda lá, guarda. Ai, já se estressou, já? Pelo amor de Deus, Tuluco. Não vou abrir, amor. Desculpa, mas não vou abrir, tá? Enfim, sobre o que eu tava falando, né? Ontem foi meu aniversário. Na verdade, foi a comemoração que o Gabriel e a Nimeria fizeram uma surpresinha pra mim. E desde ontem a casa está absurdamente caótica. Gente, tá tudo revirado. Tudo revirado, tudo bagunçado. Então, assim, eu preciso arrumar, colocar as coisas no lugar pra que amanhã eu tenha um dia mais tranquilo. Sendo que eu não vou estar tão tranquila assim porque eu vou estar cansada. Não vou dormir bem. Provavelmente eu nem vai dormir, né? E é isso, gente. Nós que somos mães, nós sofremos muito. Eu acho que a gente vem com uma configuração de fábrica que é pra gente aguentar rojão, viu? Eu acho muito forte, gente. Todas as mães que me acompanham. E assim, eu também me acho muito forte. Eu sou insegura com muita coisa dentro de mim. Mas com a minha capacidade de me desdobrar como pessoa. Passar por cima dos meus limites pra fazer as coisas pros meus filhos. E muitas vezes aqui dentro de casa, assim, eu me elogio muito. Eu me olho, assim, no espelho e falo Cara, tá muito forte. Sério. Muito, muito forte mesmo. Ai, ai, gente. Agora eu vou arrumar o quarto, né? Mas antes eu quero falar uma coisa com vocês. Eu fiz 28 anos. E eu tô muito determinada a melhorar meus hábitos de vida. E assim, eu já tava pensando nisso, sabe? Eu já tinha tentado há uns meses atrás. Mas eu fui me pesar juntamente com as crianças lá no posto. E eu tô com 101 quilos, gente. Então, assim, eu fiquei horrorizada. Porque eu já me olho no espelho. Já não me sinto tão bonita assim. Mas eu não pensei que eu tava tão além. E aí, eu tô muito motivada, gente. A melhorar minha alimentação. A partir de amanhã eu quero, assim, melhorar muitos hábitos. Quero beber bastante água. Tentar me exercitar. Nem que seja, assim, 10 minutos por dia, sabe? Fazer alguma coisa por mim. Porque eu me deixo muito de lado. Eu me deixo muito, 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 muito de lado, gente. Eu preciso muito, assim, pra ontem me cuidar. É isso. Agora, bora fazer as coisas comigo. Meninas, vou mostrar pra vocês o estado do quarto. Aí eu vou arrumando e vou mostrando, tá bom? Tá fechada a janela. Porque vocês geralmente não vejam a janela fechada, né? Daqui de casa. Mas tá fechada pelo simples fato que tá muito barulho, sabe? Os dois ventiladores tá aqui. E o Gabriel nem limpo esses ventiladores, manas. Enfim. Olha, a gente tirou os brinquedos lá da sala. Porque ontem foi o aniversário. Aí agora eu vou fazer as coisas. Vou botar tudo no seu devido lugar. É isso. Deixa eu arrumar aqui. Que essas crianças precisam dormir. Eu dei a entender aqui no vídeo que eu ia limpar toda a minha casa. Mas vocês podem ver que eu só mostrei o quarto. Porque logo depois de arrumar a cama, eu mudei de ideia. Até porque eu não consegui arrumar o quarto. O quarto vai ficar pra amanhã. E tá tudo bem. Entendeu? A gente não consegue, às vezes, fazer tudo que a gente idealizou. E, gente, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. A gente tem que respeitar os nossos limites, né? Então, acabou que eu só arrumei a cama. Essa foi a única faxina que vocês vão ver nesse vídeo. Até porque eu quis bater um papinho com vocês no final do vídeo. Meus bebês já estão deitadinhos aqui na caminha deles. Escovou o dente, amor? Escovou. E o Oliver já vai tomar mamadeira. Hoje faz... Hoje faz duas semanas completinha que o Oliver desmamou. Né, Oliver? Gente, ele não tá mais procurando. Não procura mais peito. Virou um rapazinho. Só toma a mamadeirinha dele. E eu acho que o bico tá bem quentinho porque eu escaldei a mamadeira, gente. Aí tá com dificuldade pra tomar o leitinho. Boa noite, amor. Amanhã sua rotina começa cedo. Vai dormir, vai. Beijo, minha vida. Joga beijo pra galera. Beijo. Hoje eu tava assim... Como é que eu posso dizer? Bem apreensiva, sabe, gente? E quando foi de manhã, tava tomando meu café da manhã, eu pedi uma direção. Eu recebo muitas críticas aqui no meu canal sobre falar com Deus, que eu devo procurar uma igreja, pras coisas melhorarem pra mim, que eu não falo em Deus, que eu não falo em Deus. Gente, eu tenho uma boa relação com Deus, tá? Mas na minha percepção, eu não tenho que estar aqui com vocês falando, falando pra passar pra vocês que eu sei de tal coisa, ou eu me conecto com ele. Eu acho que isso é uma coisa minha, entendeu? Do meu pessoal. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu converso, eu oro bastante. E eu fiz 28 anos, né? Como vocês bem sabem. Foi uma idade complicada pra mim. E a luz que eu pedi, né, no fim do túnel, ela chegou. E chegou ainda agora pra mim, eu tava chegando do parque, eu vi a mensagem de uma querida que tem um canal no YouTube aqui grande. E ela viu aquele vídeo de desabafo, que eu tava pensando em desistir do meu canal. E ela veio me dar dicas, veio tentar me ajudar pra que eu pudesse melhorar. E, gente, desculpa o barulho, mas é que a galera que tá muito festeira, nossa, tá horrível, já vai dar meia noite. E, assim, é um som, um som, um som ensurdecedor que irrita. Mas, enfim, né, disse que eu ouvi falar. E aí, ela pegou, eu tô conversando com ela aqui no Instagram, inclusive, eu acho que vou até trocar número com ela. Porque, é assim, ela tem um canal grande. E ela também tá na internet há muito tempo. E, assim, eu pedi pra ela uma ajuda. Porque eu tô muito desmotivada com tudo, você já sabe de tudo. E ela me fez ter o seguinte questionamento. Por que os teus seguidores, né, no YouTube te seguem? Se ponha no lugar deles, você indicaria o seu canal pra outra pessoa? O porquê? O que você colabora, o que você adiciona na vida deles? E essa questão, tipo, tá aqui na minha cabeça agora. E eu tô aproveitando que eu tô gravando esse vídeo aqui. E eu quero falar pra vocês que, a partir desse vídeo, eu vou tentar melhorar o meu conteúdo. Eu vou fazer mudanças, entendeu? Não para pior, vou fazer mudanças pra melhor. Eu vou tentar cumprir a minha entrega de vídeo. De segunda a sexta. É o que eu vou me comprometer com vocês, gente. Sábado e domingo, eu não vou deixar aqui a minha palavra. Porque é o dia que eu quero tirar pra me resolver outras questões, tá? Não ficar tão focado em gravar vídeo. E eu quero que vocês venham pro meu canal. E vocês, tipo, se sintam bem, sabe, gente? Que vocês encontrem aquilo que vocês procuram. Seja uma amiga do lado daqui. Seja dicas maternas. Seja... Não sei, gente. Eu ainda quero me encontrar, sabe? Eu vou estudar, eu vou dar uma visualizada, pensar na proposta do próximo vídeo, pra que a gente possa crescer. E quando eu falo pra vocês que eu tô muito desmotivada com o meu canal, é porque, gente, eu tenho... Eu tô batendo quase 50 mil. Mas nenhum... Eu acho que não chega nem a 10% desses seguidores me assistem. E isso prejudica muito a gente, entendeu? Muito, muito mesmo. É completamente horrível pro nosso engajamento, pro nosso dinheirinho. Ai, mas por amor. Mas, gente, amor não é de barriga, não é mesmo? Enfim. Então é isso, entendeu? O vídeo de hoje foi bem curtinho. Eu só queria mesmo fazer pra vocês acabarem, de certa forma, entendendo. Falando sobre isso aqui, entendeu? E antes de finalizar, eu quero que vocês fiquem calma. Que a proposta de vídeo não vai mudar. Eu sei que vocês amam os vídeos no formato de vlog e eu respeito isso e eu amo fazer também. Mas eu quero continuar com os vlogs, só que adicionando um temperinho a mais que tá faltando pra me dar mais expansão de público, pra me trazer, pra somar, sabe, gente? Pra que eu possa repassar alguma dica. Enfim, né? Enfim. Então, é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu tenho passado. Eu quero que aqui, gente, seja o cantinho, o ponto de paz de vocês. O cantinho, assim, que vocês se sintam, assim, abraçadas. Que vocês se sintam bem, entendeu? Eu não quero que vocês se sintam mal aqui no meu canal, jamais. Então, é isso. Um beijo. Amo vocês. Vocês bem que sabem disso. E até o próximo vídeo. Tchau.